No capítulo de hoje da novela Mar do Sertão, depois de Manduka finalmente ser encontrado na casa de Chimbó sob os cuidados de Teresa e de Xaviera, o menino fica muito resistente em conhecer Zé Paulino, por achar que seu pai resolveu fugir de Cantapedra por ter descoberto que Kandok estava grávida dele. Bastante magoado, Manduka se nega a ter qualquer tipo de contato com o ex-vaqueiro e rejeita José Mendes, deixando o empresário bastante decepcionado. Tentando ajudar o seu ex-noivo, Kandok então senta com o menino para conversar e revela para ele toda a história sobre o passado de Zé Paulino, ressaltando que seria muito legal se ele o perdoasse por tudo o que aconteceu e desse uma chance para conhecer melhor o homem que retornou depois de 10 anos longe da região. Ouvindo os conselhos de sua mãe, Manduka resolve procurar por Zé Mendes para entender um pouco dos motivos que levaram seu pai biológico a ir embora de Cantapedra, deixando ele Kandoka para trás. De frente com seu pai, o menino vai dizer Eu sou o Manduka. Feliz por perceber que seu filho está lhe dando uma chance, Zé Mendes então responde Eu sei, eu me chamo José. Manduka então vai responder que conhece o pai pelo nome de Zé Paulino. E logo o empresário afirma É assim que todos me chamavam nessa cidade. No passado, eu era o Zé Paulino. Hoje em dia, eu sou só o José. José, assim como você se chama, o mesmo nome que sua mãe lhe deu. Perguntando de forma bem direta ao ex-vaqueiro, Manduka vai questionar por que Zé Mendes sumiu deixando ele para trás com sua mãe e nunca deu qualquer notícia de vida. Tentando ganhar a confiança do menino, Zé Paulino conta que sofreu um acidente no passado e que ficou em coma por cerca de um ano, mas que todos os moradores de Cantapedra achavam que ele estava morto. Explicando mais sobre a sua ausência em todos esses anos, o pai de Manduka diz que viajou por muitos lugares para tentar vencer na vida e que assim que conseguiu, resolveu voltar para o sertão para ajudar as pessoas que sofrem com a seca. Afirmando que voltou à cidade, mas que viu que Kandoka já estava casando com o tertulinho, Zé vai afirmar para o filho Eu não sabia que tinha um filho, eu nunca soube. Ainda mais um garoto tão legal como você. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes e ficava por aqui para a gente se conhecer. Para acompanhar o seu crescimento e para te ensinar tanta coisa boa que eu sei. Emocionado, José diz para o filho Assim que eu cheguei na cidade, eu encontrei a sua mãe e descobri que você existe. Eu descobri que eu sou o pai de um garoto esperto. E se você me permitir, eu quero te conhecer melhor. Quero ter contato com você. Mesmo impressionado com a história, Manduka vai seguir sendo resistente a ter contato com o pai e demonstrando ainda estar com raiva de Zé Paulino, o garoto vai dizer O meu pai é o tertulinho, foi ele quem me criou e me ensinou tudo. Logo em seguida, Manduka vai embora, deixando Zé Paulino arrasado por não ter conseguido evoluir na sua aproximação com o garoto. Longe dali, tertulinho seguirá muito preocupado com o futuro do seu casamento e com a possibilidade de Zé Paulino realmente se tornar uma grande pedra no seu caminho. Conversando com sua mãe, O rapaz vai desabafar sobre tudo o que está acontecendo e vai ouvir da Dondoka os conselhos mais absurdos possíveis. Já sabendo que Kandoka deixou muito evidente que não o ama, Tertulinho diz pra sua mãe A Kandoka tá muito balançada com a volta desse peste desse Zé Paulino, mãe. Eu tô achando que ela vai pedir o divórcio. Ela já deixou claro que ainda é apaixonada por ele e que nunca esqueceu desse vaqueiro desgraçado. Revoltada com tudo que seu filho está dizendo, Deodora então responde, Não pode, isso é inadmissível. Mulher nenhuma tem o direito de dispensar o meu filho, ainda mais um tão lindo quanto você. A gente tem que fazer alguma coisa, nós precisamos tirar esse rapaz do seu caminho. Pensando em dar um jeito de fazer Kandoka ficar ainda mais presa ao casamento com o seu filho, Deodora tem uma ideia e revela, Já sei meu filho, a gente vai organizar uma festa pra comemorar o seu casamento com Kandoka. Nada melhor do que uma festa pra mostrar pra esse tal de José que vocês estão felizes. Surpreso com a proposta, o rapaz vai dizer, Uma festa? A gente não tem clima nenhuma pra festa não. Aliás, a Kandoka mesma já disse que não quer festa nenhuma. Assumindo a responsabilidade, a esposa do coronel vai afirmar, Vai por mim, meu filho. Essa festa vai fazer esse tal de José cair na real de que Kandoka é sua e que o casamento de vocês não tem risco de terminar. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários, que nota que você dá pra Deodora na novela Mar do Sertão? Você acha que a ideia de Deodora de fazer uma festa pra comemorar os 10 anos do casamento de Kandoka e Tertulhinho vai dar certo? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você tá assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Cumprindo o seu acordo com o Tertulhinho pra dar início ao plano de tirar Zé Paulino do caminho do playboy, Mirinho vai ao encontro de Adamastor pra tentar acabar com a vida do pastor de cabras. Ao conhecer o homem que salvou Zé Paulino no passado, Mirinho vai se aproximar e vai tentar conversar com ele, mas logo vai perceber que Adamastor perdeu a visão. Surpreso com a descoberta, Mirinho vai dizer pra si mesmo, Vixe, o homem não enxerga nadinha. Eu não posso fazer isso. Não posso acabar com a vida desse pobre coitado. O homem é só um pastor em final de vida. Eu não posso matar ele. Com muita pena de Adamastor, Mirinho então vai resolver dar o plano de Tertulhinho pra trás e avisa que não irá cumprir com o combinado feito com o filho do coronel. Demonstrando ainda ter um pouco de sentimento em seu coração, o filho pilandra de Timbor vai resolver ir embora sem fazer nada com o pastor, mas decide enganar o playboy ao contar que tirou a vida do homem, conforme os dois combinaram. Mesmo com toda a resistência de Laura de aceitar a contratação de Xaviera e trabalhar com a ex-amante de Tertulhinho, não vai restar outra opção pra executiva, que não seja atender ao pedido de José. Mostrando que é a chefe da empresa e que é ela quem dá as ordens por ali, Laura então vai passar a primeira missão pra nova funcionária. Sabendo que o coronel Tertulhinho cai na lábia e na sedução da moça, Laura vai orientar Xaviera a ir em busca do fazendeiro pra tentar comprar as partes das terras dele em nome de sua empresa. Querendo mostrar serviço, a moça afirma pra Laura que a missão vai ser muito fácil e que ela vai conseguir dobrar o coronel pra ficar com parte de sua propriedade. Em sua fazenda, o coronel logo vai mostrar que não é tão bobo quanto Xaviera pensa. Acontece que o pai de Tertulhinho vai ser informado por Catão que há uma infestação de pragas em sua plantação. Pouco tempo depois, assim que receber a proposta de Xaviera pra comprar suas terras, Tertulhinho vai vender pra moça justamente o terreno onde as pragas dominaram tudo e no qual qualquer plantação está fadada ao fracasso. Se livrando de um grande problema e jogando ele justamente no colo de Zé Mendes, o coronel vai comemorar sua primeira vitória sobre o ex-vaqueiro de sua fazenda. Agindo como um grande amigo, Marua vai conversar com José por notar a tristeza do rapaz com a dificuldade de se aproximar de Manduka. Muito sábio, o príncipe vai aconselhar o empresário a ter um pouco de paciência e ganhar a confiança do menino aos poucos pra que os dois possam se conhecer melhor. No final do capítulo, seguindo com seu plano de promover uma grande festa das bodas do casamento de Tertulhinho em Kandoca, Deodora vai pedir a ajuda de Lorena pra organizar o evento que vai abalar a cidade de Canta Pedra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto